Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje é dia de Semana do Corsê. E aí, vamos nessa moda? Chegamos ao quarto e último dia da nossa maravilhosa Semana do Corsê. Eu estou muito feliz de ter trazido esse conteúdo para vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei. E neste último dia, nós iremos costurar as partes. Meu corsê está até aqui já, ó, costuradinho. Vamos colocar o manequim, olhar os ajustes. E antes de começar, eu quero explicar para vocês que hoje nós vamos costurar apenas o forro do corsê. Por quê? Na parte externa do corsê será feito um acabamento muito especial, que eu trarei na semana que vem, que é a Semana de Acabamentos. Calma aí, muita calma nessa hora. Vocês vão fazer a parte externa do corsê junto comigo na Semana de Acabamentos, incluindo todos os acabamentos que serão usados nele, tá? Vocês vão aprender muita coisa legal, bastante, como que estrutura, como colocar barbatana. Vocês vão aprender basicamente tudo o que é preciso para fazer um corsê perfeito. Se você está gostando da Semana do Corsê, se você gosta do canal, ou mesmo se você não me conhece, o que você vai fazer, gente? Vai deixar seu like. E se você, por acaso, realmente não me conhece, se inscreve aqui no canal. Esse canal traz conteúdo de costura, de acabamento, de mulá, de alta costura, coisas que você não encontra facilmente aqui no YouTube. Acho que nem facilmente, nem dificilmente. Não encontra mesmo. E agora sim, minhas alunas, vamos lá para o quarto dia da nossa Semana do Corsê. E chegou a hora de costurar o nosso lindo corsê, gente. Estou emocionada, porque eu quero ver isso daqui pronto. E bem, vamos lá. A gente vai costurar, como eu já expliquei para vocês na introdução do vídeo, apenas o forro. Porque o tecido externo, eu vou ensinar para vocês uma técnica antes de costurar. Então, vocês vão ver essa técnica lá na Semana de Acabamentos, tá bom? Então, vamos agora fechar todas as partes do forro. Eu estou aqui com as partes das costas primeiro, que eu vou fechar para vocês verem. E depois eu mostro a parte da frente já pronto, porque não tem segredo. Vocês aprenderam no vídeo passado, né? Quando a gente cortou e planificou, a deixar as informações aqui no molde para ajudar. E a fazer esses piques bem abertos para a gente conseguir enxergar. Então, na montagem, não tem nenhum segredo, nem um pouco difícil. Eu vou começar fechando pelo centro costas. Eu sei que meu centro costas está aqui, ó. No meu molde G, está escrito aqui centro costas. Então, eu vou começar juntando o centro das costas um com o outro. Porque eu sei que eles vão se juntar, inclusive, com um zíper. Mas eu vou agora juntar eles para facilitar a gente se encontrar. Prontinho. Nosso centro costas já está unido, tanto de lá como de cá. Esse é o recorte G. E como a gente colocou as letras, vai ficar bem fácil de achar o que se encaixa aqui. Antes do G, né? A gente tem o F. Ou seja, eu vou encaixar o meu recorte G aqui no meu recorte F. Ó, vocês podem ver por aqui que eu tenho dois piques desse lado e dois piques desse lado aqui do F. Ou seja, eu vou juntar justamente esses dois lados aqui. Lembrando que a gente vai sempre juntar o lado direito com o lado direito, né? Ou seja, a nossa costura vai ficar aqui pelo lado do avesso. Vou colocar um sobre o outro, casando bem certinho aqui os piques. E vou colocar alfinetes. Mais uma parte posicionada. Agora eu vou colocar as partes E. Os recortes E que vão vir aqui do lado. Pessoal, teve um pique aqui, meu, que se desencontrou, ó. Vocês podem ver que aqui, no recorte F, ele tá mais pra cima e no recorte E, ele tá mais pra baixo. Provavelmente eu comi bola na hora de fazer esse pique aqui lá na planificação. Então, eu encontrei eles a partir da linha da cintura. Fui subindo, vocês podem ver que bateu certinho, ó. Acabou batendo certo lá em cima. Realmente, acho que na hora de marcar o pique que eu acabei marcando errado. Aqui temos nosso corset todo alfinetado. Todas as partes dele estão com alfinetes. E agora, gente, vamos lá pra parte do alinhavo. Eu sei que alinhavar é chato, mas é muito importante. Então, vamos alinhavar aqui junto comigo. Pro nosso alinhavo, eu optei uma linha bem clarinha pra que ela não machuque o meu tecido, não manche, não aconteça nada do tipo. Então, eu tô com uma linha cor creme e eu tô usando ela simples na agulha. Não precisa ser um alinhavo muito forte. É só pro tecido não andar. E a nossa técnica de alinhavo, gente, é a mesma de sempre. A gente vai entrar a agulha de cima pra baixo e vai sair ela de baixo pra cima. Ó, já tenho grande parte aqui alinhavada, vocês estão vendo? Nesse alinhavo, eu deixei uma margem bem boa, tá? Uma margem de mais ou menos um centímetro. Porque realmente tem bastante folga aqui, de acordo com a margem que a gente fez na nossa planificação. A gente vai lá pro manequim agora provar, ver se tá tudo certinho, se vai precisar de algum ajuste antes da gente passar na máquina. Estamos aqui com o nosso corset em cima do manequim, gente, ó. Já coloquei ele em cima do manequim com alguns alfinetes. E agora, eu vou dar uma procurada aqui por possíveis ajustes. Normalmente, eu já quero deixar bem claro, essa região acima do busto, ela costuma precisar de mais ajustes. Normalmente, a gente precisa dar uma apertadinha aqui pra ficar mais assentado. Pra que essa parte não fique folgada, isso daqui não caia. Então, eu dei uma apertadinha ali, conforme vocês podem ver. E lembrei, lógico, de antes de colocar esse corset, acrescentar o outro bojo que não estava no manequim. Tinha um outro bojo ali do lado direito que não estava, então eu coloquei. Aqui na parte das costas, achei que ficou tranquilo, ficou bem ajustado. Eu não puxei ele no meio, porque o alinhavo tá muito frágil. Isso pode abrir todas as costuras. Mas, pelo que eu tô vendo, tá bem certinho. Talvez sobre um pouquinho ali em cima. E é isso, gente. Muito obrigada por terem acompanhado a semana do Corset junto comigo. Eu tô super feliz de ter feito isso. Eu queria muito fazer o Corset do começo ao fim com vocês. E lembrando, de novo, eu vou explicar, porque eu tenho certeza que alguém vai me perguntar. A gente vai terminar o Corset, este Corset aqui, lá na semana de acabamentos, tá bom? Então, muita calma nessa hora, que ainda tem muita coisa pra gente fazer nele. E eu tenho certeza que vocês vão ficar apaixonadas com as técnicas que eu vou ensinar pra vocês. Se você gosta do meu conteúdo, eu queria pedir um favor muito assim, do fundo do meu coração. Recomendo os meus vídeos pros seus amigos, pros suas amigas, pra quem você acha que vai gostar. Manda esse vídeo no WhatsApp, manda no WhatsApp, Facebook, sei lá, gente. Espalha aí. Eu quero chegar a 10 mil inscritos até o final do ano. Lembra também de deixar seu like, se inscrever no canal. Se você tiver qualquer dúvida, pode mandar aqui nos comentários. Ou você pode me seguir lá no Instagram e mandar no direct. Muito obrigada pela sua presença e até a próxima. Obrigada.